A partir do ano que vem, nós temos uma ideia de implementar ao clube, para as crianças mais jovens, nem tanto adolescentes, mas mais as crianças, que possamos implementar as aulas de inglês e cultura inglesa. Trabalharmos com imersão da cultura inglesa no futebol americano, desde aulas de música, teatro, inglês e assim por diante, que a gente possa agregar isso ao futebol americano e poder já inserir essas crianças numa ideia, numa contextualização da cultura americana, que hoje é uma cultura muito forte, uma cultura que é extremamente difundida, e a gente poder prepará-los também para alguém que vá para fora, o pessoal hoje, todo mundo quer ir para fora, então poder vivenciar essa questão de respeito, de amizade, de responsabilidade, que essa cultura que é rica, nesses quesitos, a gente poder aplicar isso através do esporte. E que idade é esse pessoal que vocês vão acolher nos projetos sociais? Isso, então agora ele é acima de 15 anos, 16 agora para esse pessoal, porque é a idade de competição, a partir de 16, a seletiva, lembrando que é a partir de 15 anos de idade, porque começaremos a competir só ano que vem. Mas esse público, nós temos ideia de trabalhar ele entre 10 anos de idade até os 14, até os 14, 15 anos de idade, essa é a ideia que a gente tem de trabalhar com esse público aí. É uma faixa bem carente, que hoje, por não poder trabalhar, às vezes fica na rua sem ter o que fazer. Exatamente. E o esporte sempre dá uma disciplina. É poder formar um cidadão, a gente tem essa ferramenta incrível que é o esporte, que todo mundo se apaixona, é a saúde, né, é a saúde vivida, né, dentro do esporte. Então a gente poder trazer essas crianças para uma nova cultura, para ter saúde, para ter educação, responsabilidade, são coisas incríveis que a gente pode levar para a vida inteira e continuar perpetuando o time, né, que é o nosso principal foco, é ter esse plantel, é ter esse público para continuar essa perpetuação dos centros aqui em Fafopilho. Fafopilho.